E aí galera, vou postar pra vocês esse novo HUD, onde ele apenas vai mudar o formato do seu HUD original do jogo. Ele não funciona no mesmo esquema daqueles HUD lá do GTA 4, GTA 5, que você adiciona uma pasta lá do GTA 4 com os arquivos. Pra funcionar esse HUD aqui, você vai ter que remover aquilo. Aquelas pastas lá que tem lá o GTA 4 e um monte de arquivos dentro. Removam aquilo e adiciona apenas esses arquivos aqui, que vai vir que é pra vocês adicionar a pasta mod e dois arquivos lá dentro da pasta do GTA 6. Quando vocês verem, vocês já vão saber pra poder funcionar, porque essa daqui é a interface original do GTA, apenas modificada. Como vocês podem ver aí que tá muito bacana o esquema. O dinheiro passou pro lado esquerdo, as barras de energia verde agora, barra de colete branca e o HUD da arma que ele tem em mãos. O HUD das armas vão aparecer as que tiverem nas embutidas da arma mesmo. Tipo, o HUD que vier, ó, como da marreta, já tinha esse HUD branquinho da marreta embutido nos arquivos. Então, ele mostra automaticamente. Se eu trocar essa marreta por uma faca, ele vai automaticamente colocar o HUD de uma faca. Lá na... Se eu substituir lá dentro do IMG lá do GTA Vs contra IMG, ó. O HUD original dessa arma. O HUD da Shotgun, que vem embutida dentro do arquivo TXD lá. Então, o HUD da arma, ó. Isso aqui nem tem o HUD dessa arma, então nem aparece. A M4. É, os HUD originais, bacaninha, ó. Quem quiser esse novo HUD, só baixar no meu... No meu blog aí. Como... Eu vou postar ele como o nome de... Bong Gang, que é esse nomezinho que fica aí em cima. E é isso aí, galera, beleza? Quem quiser um HUD bacana aí, ó. Só baixar lá. Bong Gang. Muito bom de gang, ó. Até a estrelinha da polícia. Ah, a arma aqui também, tá bacana. Beleza, então? Então, fui!